E aí galera, aqui o JTSO TAC, sejam bem-vindos de novo aqui no canal. E agora tem pessoal que eu não faço um vídeo de speed art, né? Tá com dois dias, ou dois a três dias, mas seja muito bem-vindo e hoje eu vou falar um pouco, né? Sobre esse desafio que é o Mi JTSO TAC, que eu iniciei dia 23 e vocês têm até o dia primeiro pra entregar. A meta é você fazer uma garota linda e o pessoal do Instagram vai voltar pra decidir qual é a mais linda, né? E só pra falar o prêmio, não tenho prêmio, não posso dar nada de valor pra vocês, mas eu posso dar algo de valor sentimental, né? Eu posso refazer a personagem que vem ser. Só pra avisar, eu vou estar participando também, eu quero pelo menos chegar nas semifinais. Como é que vai funcionar, JTSO TAC? Que você pode me perguntar. Eu irei meio que sortear as personagens pra eu colocar no story do Instagram qual vai ser a mais linda e o pessoal vai votar. E assim eu vou eliminando elas. O pessoal super curteu essa ideia na live e é assim que eu vou fazer. A votação será a partir de meia-noite do dia primeiro, né? A partir de primeira tá valendo. E eu estou muito ansioso. Eu já vi a maioria já das... Eu já ouvi todas, né? Todas as minhas que me mandaram. Foram me enviar o 13. A 13, a 14, se não me engano. Eu até fiz uma pastazinha. Vou deixar aí mostrando aí pra vocês. Fiz uma pastazinha lá nos arquivos. Pra quando chegar o dia, eu só ia postar. E agora vamos falar melhor sobre esse desenho, né? Que é a Lucky Girl. O personagem que eu criei, acho que foi mês passado. Mês... Atrasado, algo assim. É um personagem que é recente que eu criei, né? Junto com vocês. Que é a personagem da sorte. E por isso mesmo eu vou escolher ela pra ver se a galera vai curtir. Só pra lembrar que lá a galera do Instagram não vai ter muita noção. Que foi eu que desenhei ela. Só quem é daqui foi pra lá. Mas vocês podem ficar à vontade pra me seguir lá. Pra acompanhar todas as votações. Que vai ficar bem top. Vai ser bem interessante. Acho que em 1 em 1 a hora eu vou estar colocando. Elas só pra batalharem. E eu espero que quem não participou, participe. Entre nos grupos que estão aí na descrição. Grupo do Discord e do WhatsApp. Lá a gente também troca ideia. A gente tava falando bastante sobre esse desafio. Eu não tenho mais muito o que falar. Me desculpem. Hoje foi bem corrido. Só pra lembrar que hoje tem live. Eu espero que vocês estejam lá me apoiando. Fico muito feliz pelo apoio de todos. E hoje vamos criar um personagem novo. Então galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Deixa o like aí pra me ajudar. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.